E aí, galera, beleza aqui, quem fala é o Guilherme, estou aqui pra mais um feed, um feed de hoje, galera, mais um feed aqui de World Soccer Champions. Desse feed aqui com a nossa série do Cruzeiro! Então, bora, galera. É... Eu estou aqui na vigésima rodada. Então, galera, o último episódio, sem querer eu excluí. Desculpa aí. Mas, beleza. Bora que bora. A gente foi eliminado pelo Flamengo, até onde eu me lembro. Da Copa do Brasil. E, cara, triste, porque foi um episódio bom, cara. Pena que a gente foi eliminado. Mas, bora estrear aqui o segundo turno contra o nosso Rivaldo dentro de caça. Ó, 10 minutos, jogo, chance, Cruzeiro, hein? Olha o Bruno José. Chutou, caraca, eu tentei meter um goloço dali, mas não deu, não deu. Não deu. 12 minutos, jogo, chance do Atlético Mineiro. Ai, meu Deus. Tira a saga boa. 22 minutos, jogo, chance do Atlético Mineiro. Ah, não. Como é que tu erra essa bola? Boa, Sagueiro. Boa. Boa. 36 minutos, jogo, chance do Atlético Mineiro. Tira. Chuta gol. Gol do Atlético Mineiro. Gol do Eduardo Sache. 38 minutos, jogo, chance do Atlético Mineiro. Boa, Sagueiro. Boa. 43 minutos, jogo, chance do Cruzeiro, hein? Ah, não, cara. Boa. Chuta gol. Gol do Cruzeiro, gol do William Potke, galera. Bora. Bora que o William Potke consegue fazer milagre nesse clube. Bora começar o segundo tempo, então. 83 minutos, jogo, chance do Atlético Mineiro. Tira a saga boa, cara. Não pensei nem fazer nada. 87 minutos, jogo, chance do Atlético Mineiro. Boa, Sagueiro. Isso aí. Agora pensei fazer ele dar carrinho, né? Mas o importante é o que importa, galera. 1x1 termina o jogo. Empate sim, bom. Caraca, pô. Atlético Mineiro, transformação de rebaixamento. Qual o sentido? Só agora eu fui perceber isso. Bora. Jogo fora de casa contra o Flamengo. Puta, Zerila. Essa é a nossa chance de nos fingar ou tomar outra goleada do Flamengo. 1 minuto, jogo, chance deles. Errei o carrinho, é gol. Tira a saga, cara. Caraca, que bom. Que bom. Bora, Cruzeiro. Pelo amor de Deus. Boa. 43 minutos, jogo, chance do Cruzeiro. Serrato. Chuta, gol. Gol do Cruzeiro. Gol do Serrato, galera. 1x0. A gente abre o placar, bora começar o segundo tempo então, hein? 50 minutos, jogo, chance do Flamengo. Chutou de longe, goleiro catou. Boa. 54 minutos, jogo, chance do Flamengo. Chuta, gol. Na trave. Boa, goleiro. Caraca, eu chorei que era gol. Eu chorei muito que era gol. Vocês não têm noção. 71 minutos, jogo, chance do Flamengo. Boa, Saguirre, boa, goleiro. Boa. E é isso, galera. Acaba o jogo. 1x0. Cruzeiro. Meu Deus do céu. A gente tá muito bom nesse episódio. A gente tá muito bom nesse episódio. O Atlético Mineiro tá na ação de rebaixamento ainda por cima. Cara, se o Atlético Mineiro tá na ação de rebaixamento, a gente tá conseguindo ir pra Sul-Americana depois de derrotar o Flamengo no Maracanã, e o Flamengo tá em 14, e a gente tá só na segunda temporada, é porque tem algo muito errado acontecendo, porém não foi reclamar, porque a gente tá se dando bem. O jogo dentro de caça agora é contra o Fasco. 16 minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Caceres. Chutago. Gol do Cruzeiro. Gol do Caceres, galera. Eu pensei em cruçar, eu pensei em não cruçar, eu pensei em chutar, e no final eu chutei mesmo, porque eu não sabia se tinha alguém nosso ali. E foi uma boa opção, porque não tinha literalmente ninguém ali, cara. Não tinha ninguém. Se eu tentasse cruçar a bola, ele só ia passar reto e ninguém ia pegar. 40 minutos de jogo, chance do Fasco. Puta bosta, filho. Deu carrinho sem querer, chutou. Boa, goleiro não, voltou. Não, não. Chuta gol. Gol do Fasco, gol do Gabriel. Peque. 44 minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Olha o Barbosa. Passou para o Serrato. Serrato chutou. O goleiro catou, porcaria. Eu pensei que ia conseguir chutar no cantinho, mas bora começar o segundo tempo, hein. 66 minutos de jogo, chance do Fasco. Boa, Seguiro. Boa, boa, boa. 88 minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Bora. William Potkin. Chuta gol. Gol do Cruzeiro. Gol do William Potkin. Hoje, 88 minutos de jogo. Para decretar a nossa vitória, galera. Bora. 2x1. Olha o Cruzeirão, hein, galera. Vai tentar ir para a próxima Libertadores. Será que consegue? Bora. Chogo fora de casa contra o Bragantino. Bora. Bora ganhar esse jogo aqui para saber, hein. 8 minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Eita, o Cruzeiro ressuscitou. Depois de dois episódios que o Cruzeiro estava uma bosta. Um que eu sem querer até excluí de tão... Tipo, não é que estava tão ruim, eu excluí. Tipo, estava tão assar. Estava um assar tão grande. Vindo. Que eu acabei sem querer excluindo, pô. De tanto assar que eu tinha, pô. Mas é importante que a vitória está vindo, hein, galera. A vitória, sorte, tudo. Tudo, tudo. 39 minutos de jogo, chance do Cruzeiro, hein. Dá para fazer. É uma daquelas boas chances que o jogo te dá, hein. Olha o Cerrado. Tô, mas só que o goleiro estava muito grudado, cara. Cerrado no início é muito lerdo, cara. Esse é o problema. Mas bora começar o segundo tempo. 1 a 0, Cruzeiro por enquanto. 45 minutos de jogo. Pênalti, eita caramba. Tira a saga e o goleiro salva milagrosamente. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. 64 minutos de jogo, chance do Bragantino. Eita, o cara conseguiu. Não, 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 não. Gol do Bragantino. 1 a 1. A 64 minutos de jogo. 65 minutos de jogo é gol. Gol do Bragantino. Do gol do Arthur. O cara em dois minutos do Arthur marcou dois gols. Se a vitória tinha enxego, já saiu. Já saiu pela porta, já passou. Não quer nem mais saber de mim. Se um dia, se ela estivesse aqui, né? Faz saber se ela nunca esteve aqui, né? Pelo menos o Atlético Mineiro perdeu. Porcaria, tá lá fora da zona de rebaixamento. Nem essa alegria a gente tem. Jogo dentro de casa contra o São Paulo, galera. Bora que bora. 3 minutos de jogo, chance do São Paulo. Luan, chuta é gol. Gol do São Paulo. As 4 minutos de jogo, 1 a 0 pra eles. 16 minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Bora empatar. Eita, o goleiro escorregou ali. Chuta é gol. Gol do Cruzeiro. 16 minutos de jogo. Bora. 1 a 1. Muito bom. 20 minutos de jogo, chance do São Paulo. Chuta é gol. Oh, na trafe. Boa, goleiro. Boa, boa, boa. 35 minutos de jogo, chance do São Paulo. Chuta é gol. Gol do São Paulo. Gol do Igor Gomes, cara. 2 a 1 pra eles. Desse empatam o jogo. E bora começar o segundo tempo, então, né? Já que a gente tá perdendo de 2 a 1. Bora tentar o empate. Pode ter mesmo uma firada. 80 minutos de jogo, chance do Cruzeiro, hein? Bora empatar. Olha o Caceres. Alguém? Boa. Chutou? Não, 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 não. Boa, pegou. Não consigo acertar daqui, né? Não sei como. Na vida real seria impossível aquilo que aconteceu acontecer, né? Vai embora, então, né? Chuta é gol. Gol do Cruzeiro, gol do William Potke, galera. Cara, essa gente da teste é muito fácil de marcar gol quando você aprende direitinho. E... Acaba o jogo 2 a 2. Empate. Por mim, tudo bem. São Paulo tá lutando pelo título, então, empate tá ótimo. Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras passam pra semifinal do Copa do Brasil. E bora. Chogo fora de casa contra o Inter. Agora, último jogo do vídeo. Último jogo? Ou será que dá tempo pra mais de um? Não sei. Chance do Inter. Tira a saga. Muito boa. Muito boa. Cara, eu ia falar muito bom, boa, sabe? E ao mesmo tempo, ia ficar meio estranho. Chance do Inter. Chuta o bó, goleiro. Boa, boa, boa. 23 minutos de jogo, chance do Inter. Eita, vai sair gol. Gol do Inter, gol do Guerreiro. Um, ah, sério, 23 minutos de jogo. Depois do Guerreiro ter driblado o meu goleiro e driblado todo mundo ali. É, depois foi só empurrar que é gol. E... Buffon selecionou. Porcaria. Logo, Buffon. Poderia ser qualquer um, mas Buffon não. Ah, quer saber? O Buffon até que foi bom, Buffon selecionava. Tipo, não que foi bom. É que pelo menos não foi outra pessoa, sabe? Nossa reserva do Buffon até que é mais ou menos. Olha. Troca de passe incrível pro Serrato. Que chuta é gol. Gol do Cruzeiro, gol do Serrato. Galera, que troca de passe incrível. Um pecáfio. 47 minutos de jogo, chance do Inter. Boa. Boa, seguidores. Boa. Cabo primeiro tempo, 1x1. Bora começar o segundo tempo. Bora buscar esse pirado. Em 50 minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Caceres. Eita, goleirão. Escorregou na caixa de banana, né? É gol do Cruzeiro. 2x1. Viramos o jogo. Bora buscar essa vitória, hein? 67 minutos de jogo, chance do Inter. Chutou na trafe. Voltou. Boa, goleiro. Boa. E acaba o jogo. 2x1. De firado o Cruzeiro ganha. Muito bom. Tamo em sexto, hein? Tamo em sexto. 1 ponto atrás do Inter. Se a gente passa o Inter, a gente vai pra próxima Libertadores. Bora, galera. Jogo dentro de casa agora contra o Fortaleza. O Inter vai jogar... Ah, o Inter vai jogar fora de casa contra o Cuiabá. Difícil o Inter perder. Ou empatar, pelo menos. Bora, Cruzeiro. Bora que eu confio, hein? Bora que esse sim vai ser o último jogo do vídeo. 29 minutos de jogo, chance do Fortaleza. Chuta gol. Gol do Fortaleza, gol do Robson. Robson era bem o nome do pedreiro da minha casa, cara. Lá no Rio. Lá no Rio de Janeiro era o nome do pedreiro lá da minha casa. Bora. Depois de uma curiosidade mó aleatória. Bora que bora. Olha o Ilan Potker. Não deu. Passou pro Cerrato. Ai, Cerrato. Até é muito ruim ainda, hein, Cerrato. Vou te dizer, tu só tá jogando como titular só pra ganhar mais golfe, hein? E também, porque no momento que você tá, você acaba de passar o atacante que era o titular, né? 61 minutos de jogo, chance do Fortaleza. Chuta gol. Gol do Fortaleza, gol do Igor Torres. Cara, mas ninguém vai pra cima. Ninguém vai pra cima. Que raiva, maluco. 64 minutos de jogo, chance do Fortaleza, gol. Gol do Fortaleza, gol do Igor Torres. Cara, de novo, ele me confunde assim. 3 de acervo já era. Vitória do Fortaleza. E... Nossa, o Fábio selecionou ainda por cima. Tem que botar um cara que nem goleiro é pra terminar o jogo. Quem tem maior ouf? 11, 20. 11. 12. 14. 14. 16. 12. 14. 14. 17. É o melhor? É o Max Mineiro mesmo. Bora, Mineirinho da galera. Você vai ficar no gol. E acaba o Chuka 3 a 0. O Mineirinho da galera nem conseguiu ficar direito no gol. Nossa, meu Deus. Eles estavam na... Nossa, eles... Eles são o penúltimo colocado. Que bosta, cara. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa um like no vídeo. Se inscreve no canal. Ative o sininho da notificações. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Passa lá o canal do Max do Futebol, 4L e também nos Discord aí no link da descrição. E tchau. E tchau.